Então vamos lá pessoal, vamos dar início então a essa segunda semana de revisão aqui no nosso canal, na plataforma, no nosso curso aí do professor Ferreto, o time do professor Ferreto, né? Dando ênfase claro agora em matemática e ciências da natureza, tá? Nós teremos o Landim, o Michel e o Coelho, beleza? Gente, olha só, antes de começar a revisão, quero dar um recado para vocês, sexta-feira agora, tá marquem na agenda de vocês, tá? Muito especial, sexta-feira agora, às 16 horas e 30 minutos do horário de Brasília, aqui no canal do YouTube, nós faremos uma live de revisão, tá? Trazendo as melhores energias possíveis para todos vocês e essa live de revisão terá duração de duas horas, tá? Aproximadamente, ela será lá em Fortaleza, tá? Lá em Fortaleza será essa revisão aí e o interessante é que ela será uma revisão na praia, tá? Temos uma estrutura, terão alunos convidados, tá? Locais de lá, distanciamento, tudo certinho, mas para que, gente? Para revisar os últimos momentos, trazer coisas importantes para vocês e principalmente mandar aquela energia positiva, então marca aí, tá? Nós temos essa revisão, esse compromisso, sexta-feira agora, às 16 e 30, aqui no canal do YouTube, beleza? Gente, vamos começar a nossa primeira questão aqui, ó, é uma questão que envolve aqui o assunto geometria espacial, é um assunto que certamente estará presente na prova de vocês, tá? Eu trouxe para vocês aqui o Paralelepípedo, tá? Por que o Paralelepípedo, professor? Pelo seguinte, ele é um prisma, prisma é o sólido mais cobrado e dentre os prismas, o mais cobrado é justamente o Paralelepípedo porque ele faz parte aí, gente, de inúmeras situações cotidianas nossas. Esse estúdio que eu estou gravando aqui, gente, é um estúdio em formato de Paralelepípedo, nós temos piscinas, recipientes, enfim, para fazer uma questão contextualizada, é um prato cheio pensando aí na sua revisão, pensando na prova do Enem. Beleza? Vamos ver então o que mais importante nós temos nessa questão e resolver ela. Não é uma questão complexa, tá? Vem comigo aqui. Então, vamos lá, diz o seguinte, um recipiente transparente possui o formato de um prisma reto, tá? Prisma reto, o que quer dizer, Fieto? Que a sua aresta lateral aqui, ó, ela forma 90 graus, tá? Com o plano que contém a base desse sólido. Ela é perpendicular, portanto, né? E aí diz assim, ó, a altura dele aqui, gente, ó, é 15 centímetros e possui uma base quadrada, cujo lado mede 6 centímetros. Então, a base aqui é um quadrado, 6 aqui também, portanto, 6 centímetros. Aí continua assim, ó, esse recipiente está sobre uma mesa com o tampo horizontal e contém água até a altura de 10 centímetros conforme a figura. Pronto, a altura aqui da água, do líquido que está aqui dentro, é de 10 centímetros. Vamos descer um pouquinho aqui, gente, porque o que foi dito até o momento é justamente o que está aparecendo aqui na questão. Agora, o mais importante, claro, ó, é o que diz aqui, ó, diz assim, ó, se o recipiente for virado, tá? E apoiado na mesa sobre uma de suas faces faces não quadradas, por exemplo, uma face não quadrada e essa face aqui, ó, lateral direita, por exemplo, né? Imagine o seguinte, a gente dá um tombo nele aqui, ó, um giro, né? E essa parte, então, fica apoiada na mesa. A altura da água dentro dele passará a ser quanto? Então, nós temos essa pergunta que está aí, ó. Gente, mais ou menos para você visualizar, o que está acontecendo é algo assim, ó, olha só, mais ou menos, tá? Temos aqui o nosso recipiente, tá? Mais ou menos aqui, ó, tudo bem? E aí, o líquido dele, né, ele, como ele virou, vai ficar, então, ocupando mais ou menos essa parte inferior. E é justamente essa altura aqui, gente, ó, essa altura que é o que o examinador está querendo saber nesse momento, vou chamar de H. Olha só, aqui nós temos o comprimento da aresta lateral, que é de 15, aqui nós temos 15 centímetros e aqui nós vamos ter a aresta da base, o quadrado da base, ó, lembrando que a base do prisma é tanto a base inferior como a base superior, elas são exatamente iguais, congruentes, né? Então, aqui nós vamos ter um quadrado 6 por 6, então, essa aresta vale 6 centímetros, essa aresta vale 6 também, mas a altura é justamente o H. Agora, pessoal, o mais importante para resolver essa questão aqui é justamente você entender uma coisa, que o que não mudou nesse tombo que a gente deu nesse parlepípedo, o que não mudou, gente, é justamente a quantidade de água, o volume de água que se encontra dentro desse sólido aí, tá? Então, nós vamos calcular o volume de água no primeiro momento e esse valor nós vamos jogar para o segundo momento, já que é a mesma coisa, não vazou nada, beleza? Vem comigo aqui. Então, vamos lá, gente, o volume de água é um volume de um parlepípedo, a gente sabe que o volume de um parlepípedo nada mais é do que a multiplicação das três dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Só que a altura que nós vamos considerar aqui, a gente quer saber apenas o volume de água, então, a altura será essa coluna aqui, ó, de 10 centímetros. Então, é 6 vezes 6 vezes 10, nós vamos ter aqui a 6 vezes 6 vezes 10, dá 36 vezes 10, dá 360. As unidades são centímetros, no caso, centímetros cúbicos, lembrando que é a mesma coisa que ml's, perfeito? Bom, agora o que acontece, gente? A quantidade de água, como eu falei, nesse segundo momento, também é de 360. Então, vamos ver o seguinte, ó, nós vamos ter, então, que a quantidade de água que está aqui, gente, é a multiplicação das três dimensões, 15 vezes 6 vezes a altura da coluna de água, ou seja, ó, 15 vezes 6 vezes a altura da coluna de água, isso aqui é exatamente igual a 360. 15 vezes 6 dá 90, né? Então, ficamos com 90 vezes a altura, isso aqui é exatamente igual a 360. Olha só, o 90 está multiplicando, 10 dividindo, se você quiser, você poderia cortar o zero com o zero, ficaríamos, mesma coisa, ó, gente, 36 dividido por 9, portanto, essa altura aí é exatamente igual a 4 centímetros, tá? E esse valor aqui, gente, nós encontramos aqui na letra A, beleza? Certo, então, pessoal, agora vale lembrar o seguinte, o Enem, muitas vezes, traz para nós aí a situação da vazão, né? Um recipiente enche a uma vazão de mil litros ou um metro cúbico, já que é a mesma coisa, né, gente? Mil litros em um metro cúbico, um metro cúbico por hora, ou seja, depois de duas horas serão dois metros cúbicos, depois de três horas serão três metros cúbicos ou três mil litros e por aí vai. Isso aí também é importante a gente lembrar. Tudo certo? Bom, gente, vamos ver, então, agora a próxima questão, uma questão que traz o assunto aí porcentagem, certamente estará na prova de vocês, tá? E também uma questão que envolve, ao mesmo tempo, conjuntos, tá? Vou explicar direitinho. Vem comigo aqui. A próxima questão começa assim, gente, olha só. Supondo que em um levantamento entre discentes, no caso, então, alunos, né, acerca do conhecimento de idiomas, constatou-se que 43% são fluentes em português, 49% fluentes em inglês, 37% em libras, 13% em português e inglês, mas não em libras. Gente, essa parte aqui, ó, presta atenção comigo aqui, olha só. Quando ele falou isso daqui, bastaria que ele dissesse assim, ó, 13% apenas em português e inglês. Isso aqui já excluiria a situação de libras. Bom, eu acho que nesse momento aqui, gente, todos vocês que estão acompanhando nossa live aqui, né, nossa live não, nossa aula aqui é uma aula gravada para vocês, mas aqui, ó, opa, já consegue entender o seguinte, ó, que essa questão é uma questão que envolve conjuntos e nós vamos utilizar aqui o diagrama de Venn. Nós temos aqui, ó, disciplina, língua, né, de português, aqui inglês e aqui libras. Beleza? Aí, gente, olha só, essa informação aqui, ó, apenas sete alunos são fluentes nos três idiomas, está nessa região central. Concorda comigo? Por quê? Por exemplo, olha só, nesse círculo aqui, gente, compreende todo mundo que é fluente em português. Olha só, aqui seria português também em inglês, também em libras. Aqui seria além de português, nós teríamos libras. Aqui seria além de português, também em inglês, mas não é libras, porque senão não seria esse aqui, né? E aqui seria apenas português, tá? E aí a gente começa de trás para frente. Diz assim, ó, vamos continuar aqui em cima, ó, 37% em libras, tá? 13% em português e em inglês, mas não em libras. Essa parte aqui, gente, em português e inglês, mas não em libras, está nessa região aqui, ó, né? Aqui nós vamos ter português em português e inglês, mas não em libras, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Como é que a gente vai escrever? Aqui é importante falar o seguinte, 13%, gente, ó, 13%, isso aqui é a mesma coisa que 13%, ou seja, 13 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,13. 0,13. Tudo bem? Vamos supor o seguinte, ó, que a quantidade de alunos que nós temos aqui seja um valor x, tá? Eita, olha como é que sai o meu x aí, ó, x é a quantidade total de alunos. Então, aqui nós vamos ter 13% dos alunos falam português e inglês, mas não libras. 13% dos alunos, gente, ó, 0,13 dos alunos vezes a quantidade de alunos, certo? E assim a gente continua, ó, 4% em português e libras, mas não em inglês, português e libras, mas não em inglês, está aqui, ó, 4%, gente, cuidado, hein? 4% não é 0,4, 0,4 é 40%, é 0,04 vezes a quantidade total de alunos, tá? Quando eu quero saber, por exemplo, 47% de um certo valor, isso aqui é a mesma coisa que fazer 0,47 vezes esse valor aí, tá? Só para te deixar aí bem seguro do que eu estou fazendo, jóia? Aí, continuando, aqui nós vamos ter, ó, 9% em inglês e libras, mas não em português. Então, nessa região aqui é 9%, então, teremos aqui a 0,09 vezes a quantidade que é x, beleza? Agora, português, aqui no começo, ó, gente, 47% são fluentes em português, então tudo isso daqui, gente, é fluente em português, 47%. Então, é 47% menos 13%, 43%, né? 43% menos 13% dá 30%, menos 4% dá 26%, menos o 7%. Então, 26% ficamos com 0,26 vezes o x, menos o 7%. Repetindo, ó, tudo isso daqui, gente, é 43%, aqui nós temos 13%, aqui nós temos 4%, então, nessa região tem que pegar o 43, menos 13, menos 4, e menos essa quantidade aqui, ó, que é um número absoluto, não está em porcentagem, certo? Vamos ver agora o que que diz aqui, ó, em inglês, 49% são fluentes em inglês, então aqui, ó, 49. 49 menos 9 dá 40, menos 13, teremos 27. Então, aqui vai ter 27%, 0,27 vezes o x, menos essa quantidade 7, que é fluente nas 3. E por último, libras, nós temos aqui, ó, 37% fluente em libras. Então, 37 menos o 4% dá 33%, menos 9, isso que dá 24%, então 0,24, 24% do total menos esse valor 7 que nós temos aqui, certo? Bom, como é que a gente vai abordar agora o restante da resolução? A gente sabe que a quantidade total é x, então vamos fazer o seguinte, ó, então este x, vou passar um traço aqui, ó, este x nada mais é do que a soma de tudo isso daqui, ó, eu poderia somar um por um aqui, gente, mas vale lembrar o que, ó, que nessa região aqui, ó, português, até gaguejei aqui, gente, ó, português, essa região aqui, ó, representa 43%, tudo isso aqui é 43%, então o total é o que? é a quantidade português, que é 0,43% do total, mas, agora a gente vai somar mais essa região, mais essa região, mais essa região, seria a mesma coisa se somasse tudo, tá, gente? Olha só, então aqui nós vamos ter, aqui, ó, 0,27x menos o 7, mais o 0,09x, né, gente, x aqui, e mais o 0,24x menos o 7, bom, quanto é que vai dar isso daqui, ó, se nós somarmos aqui, ó, 0,43 com mais 0,27, com mais 0,09, com mais 0,24, isso aqui vai dar 1,03, tá, 1,03, menos 7 somado com menos 7 teremos menos 14, tá? O que a gente pode fazer, ó, esse menos 14 aqui, ó, vai para o lado de lá com o sinal positivo, e esse x vai para o lado de cá com o sinal negativo, então nós vamos ter aqui, ó, 14, fica igual, aqui ficou o x, né, faltou o x aqui, ó, ficou 1,03x menos esse x, menos 1x, ou seja, ficamos com 0,03x, isso aqui é exatamente igual a 14, bom, um desses pouquinho mais aqui assim, ó, olhem só, o que a gente pode fazer aqui, ó, vamos multiplicar toda essa equação aqui por 100, multiplica por 100, então nós vamos ter aqui, ó, é a vírgula, pula duas casas para a direita, ficamos com 3x e aqui fica 1.400, pensa assim, gente, ó, se fosse 1.200 dividido por 3, daria 400, só que tem mais 200 ainda, é 1.400 aqui, 200 dividido por 3 dá 66,6666, 67, então, né, então o x aqui, ó, dá os 400 mais 67, 467, isso aqui é uma aproximação, isso aqui é a quantidade total de alunos, alunos, porém, a pergunta é, afirma-se o que o número de alunos fluentes em libras, mas não em inglês, é de? Aproximadamente, aqui nós temos as alternativas, em libras, mas não em inglês, gente, então nós vamos ter que tirar isso daqui, ó, nós vamos ter que tirar tudo isso aqui, ó, tá? É libras e aqui seriam fluentes em inglês, então o que nós vamos ter? Nós vamos ter simplesmente aqui, ó, o valor 0,04 com mais 0,24, isso aqui dá 0,28x, temos aqui o menos 7, isso aqui dá quanto? 0,28, gente, a mesma coisa que 28 dividido por 100, só para facilitar aqui, né, multiplicar o x, que a gente viu que é um valor aproximado a 467, e temos ainda menos o 7, essa multiplicação aqui, ó, 28 vezes 467, isso aqui dá 13.076, dividido por 100, fica 130,76, aproximadamente 130, né, gente? Então aqui, ó, menos o 7, 130 menos o 7, isso aqui é um valor aproximado a 123. Ferreira não tem 123, mas a pergunta aqui, a gente, aproximadamente 123, temos aí então 124 a luz, beleza? Beleza? Certo, então pessoal, isso aqui é uma questão um pouco mais trabalhosa, essas contas com números decimais vocês vão encontrar aí na prova do Enem, tá? Então calma nessa hora aí, faça devagarinho, com bastante consciência, para você não ter que revisar depois esses cálculos que você acabou de fazer, beleza? Gente, vamos continuar aí com as revisões, abração e até mais! Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão para a prova do Enem, nessa semana super especial que a gente fez para vocês, e a gente começa falando de um dos temas que mais apareceram na prova até hoje, que é a ondulatória, tá certo? Então eu queria começar a nossa aula fazendo o quê? Desenhando para vocês ali uma onda, uma ondinha tradicional, e a gente precisa saber uma coisa que de vez em quando pinta na prova, que é reconhecer os elementos dessa onda. Então a ideia é a seguinte, eu vou colocar um eixo para você ali, vertical e um horizontal, e eu queria que você se ligasse numa coisa, ó, olha o que tem aqui, ó, eu estou medindo posição, eu estou medindo em metros, tá? Então eu estou medindo o que é o tamanho. Uma coisa que é fundamental para a gente é reconhecer quando eu tenho uma onda inteira. Então assim, ó, eu vou começar a pintar minha onda a partir desse ponto, percebe que conforme eu pinto ela, quando eu chego aqui, eu passo a ter uma cópia do que eu tinha antes. Então aquilo é uma onda inteira para a gente. Mesma coisa se eu fizer o seguinte, se eu começar a pintar aqui de cima, se eu começar a pintar aqui de cima, ó, quando eu chego aqui em cima de novo, eu tenho uma onda completa, dali em diante é uma cópia de novo. Então se liga numa coisa importante que eu quero te mostrar, tá? Quando eu estou medindo em metros ali, ou seja, o tamanho, esse tamanho de uma onda completa, a gente usa a letra grega λ para representar, que é o comprimento de onda, ou seja, nada mais é do que o tamanho de uma onda. Agora, se liga numa coisa que o Enem gosta de fazer. Eles gostam de colocar uma ondinha ali para a gente e colocar essa unidade aqui de medida, ó. Segundos, tá vendo ali, ó? Pintei para vocês aqui, pronto. Segundo, gente, segundo é uma unidade de tempo. Então nesse caso aqui, o tamanho de uma onda completa que está ali para você representado, a gente usa a letra T maiúscula para representar, que é o período da onda, tá bom? Agora, gente, qual a relação que a gente tem entre essas grandezas que você precisa lembrar para a prova do Enem, considerando que eles não dão para a gente o formulário? Olha só, eu preciso lembrar que velocidade de uma onda, quem é? É comprimento de onda vezes frequência, tudo bem? Detalhe, em relação às unidades, se você precisar fazer alguma continha, a gente tem que saber que no sistema internacional a velocidade é em metros por segundo, o comprimento de onda é em metros, e a frequência, olha só, gente, a frequência é hertz, a unidade, tudo bem? Agora, de vez em quando, pinta na prova, a gente tem que reconhecer o tempo de uma onda, que é o período, e calcular a frequência. Olha que simples, gente, a frequência é sempre o inverso do período, tudo bem? E aí, em relação à unidade, aqui a gente usa o período em segundos, vai encontrar automaticamente a frequência em hertz, tudo bem? Agora, gente, tem algumas características da onda que são bem importantes a gente saber, e eu queria conversar com vocês isso agora. Quer ver? Deixa eu só apagar o que a gente tem ali na tela, para a gente poder seguir adiante. Olha lá, a primeira frasezinha que eu coloquei para vocês, as ondas consistem em propagação de energia. Verdade, né? Seja energia luminosa, energia sonora, uma energia que a gente não vê e não ouve, como os raios ultravioleta, os raios infravermelhos. Mas sim, onda é uma forma de propagar energia, então é verdadeiro. E lembra uma coisa importante, né? Onda não transporta matéria, transporta exclusivamente energia, tá bom? Próxima. Frequência de uma onda é característica da sua fonte. Ô, gente, é verdadeiro. O que acontece? Olha só, para você mudar a frequência de uma onda, você tem que mexer em quem gera a onda. Exemplo, se você começa a balançar uma corda e gera aquela cobrinha, aquela ondinha na corda, tudo bem? A única forma de aumentar a frequência é balançar a mão mais rápido. A única forma de diminuir a frequência é balançar a mão mais devagar. Então, para mexer na frequência de uma onda, só mexendo na fonte. Nenhum fenômeno, como reflexão, refração, difração, vai alterar a frequência da onda, tudo bem? Seguindo, pessoal, olha só. Na sequência, eu falo assim. A amplitude de uma onda está diretamente ligada com a quantidade de energia por ela transportada. É verdade também. O que acontece? Deixa eu representar para vocês aqui duas ondas. Olha só, essa daqui, tudo bem? E vou representar uma outra aqui, essa segunda onda. O que é a tal da amplitude? Gente, a amplitude é a distância que eu tenho dessa linha média que eu estou desenhando aqui para vocês até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo, tanto faz. Então, olha a amplitude dessa primeira onda e olha a amplitude da segunda. Eu posso dizer que aqui eu tenho uma amplitude grande, aqui eu tenho uma amplitude pequena. Então, no caso do transporte de energia, por exemplo, essa daqui representaria uma luz com maior brilho, essa uma luz com menor brilho, tudo bem? Por quê? Porque quanto maior a amplitude, mais energia está sendo transportada verdadeiro. Pessoal, vamos continuar. Próximo, olha só. A velocidade de uma onda é caracterizada pelo seu meio de propagação. Aí a gente lembra de um fenômeno que o Enem cobra da gente de vez em quando, que é a refração. O que acontece? Toda vez que uma onda muda de meio, a gente tem ali o fenômeno da refração e, por consequência, a luz tem uma mudança de velocidade. Então, sim, verdade. A velocidade é caracterizada pelo meio. Ao mudar de meio, qualquer onda vai mudar de velocidade. Então, verdadeiro. Tudo bem? Agora, cuidado com essa que eu coloquei para vocês. Olha só. Ao passar para um outro meio, a frequência e a velocidade mudam, enquanto o comprimento de onda, não. Gente, olha só. Deixa eu escrever a equaçãozinha para vocês de novo. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. A onda mudou de meio. A gente acabou de falar que a velocidade, ela varia. Ela muda quando muda de meio. E, antes, numa outra alternativa, eu falei para vocês sobre a frequência. Lembra que a gente falou que a única forma de mudar a frequência de uma onda é mudando quem gera a onda, a fonte da onda? Então, olha lá a frase. Ao passar de um meio para outro, a frequência e a velocidade mudam. Gente, a velocidade muda, porém, a frequência permanece constante. Uma luz azul é azul fora da água e continua azul quando ela entra na água. Se ela é vermelha fora da água, depois de entrar na água, ela continua vermelha. Ou seja, a cor não muda. Ou seja, a frequência da onda não muda. Tudo bem? Então, vamos lá, vai. Se a frequência é o constante, quando a velocidade varia, por consequência, o comprimento de onda também varia. Só a frequência é que permanece constante. Então, vamos voltar na frase e vamos ver o que tem de errado. Ao passar de um meio para o outro, a frequência e a velocidade mudam. Gente, a velocidade muda, mas a frequência... Não, a frequência é constante, tudo bem? E na sequência, enquanto que o comprimento de onda não varia, claro que ele varia. Ele varia, sim. Então, ao mudar de meio, a única característica da onda que permanece constante é a frequência. Fechou, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos continuar, porque tem bastante coisa importante ainda para a gente seguir falando aqui. Gente, queria falar com vocês um pouquinho sobre reflexão. O que acontece? O som, imagina uma pessoa gritando, ela está em um lugar aberto, bem grandão, né? Vai lá e grita, passei! E ouve, passei, passei, né? O que é isso? Nada mais é do que o eco. Gente, o eco é um fenômeno de reflexão sonora, onde o som vai, bate num anteparo e retorna, ele volta. Então, o que acontece aqui é o seguinte, olha só, deixa eu só trocar a cor da canetinha. O som, ele foi até o anteparo e depois voltou para você ouvir, tudo bem? Esse é um fenômeno, como eu te falei, de reflexão sonora, porque a onda bate e volta. Bom, o eco. É comum perguntarem para a gente qual é a distância mínima para que a gente perceba o eco. Gente, ó, eu vou combinar com vocês assim, que a distância mínima para a gente perceber o eco é você pegar a velocidade do som naquele lugar e dividir por 20, como eu te mostrei nas aulas, tudo bem? Coelho, não é 17 metros aquela história lá, que a gente sempre fala, 17 metros é a distância mínima para ter eco? Depende, né, gente? O que acontece? Se a velocidade do som for 340 metros por segundo, maravilha! Quando eu divido 340 por 20, eu vou encontrar 17 metros. Só que, às vezes, as questões colocam o quê? Uma pessoa no alto de uma montanha, onde a velocidade é 320 metros por segundo. Aí, a distância mínima vai mudar, tudo bem? Se eu colocar o 320 aqui e dividir por 20, a distância mínima para perceber o eco, nesse caso, já vai ser o quê? Já vai ser 16 metros. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso aí, tudo bem? Então, se você precisar calcular a distância mínima para perceber o eco, é só pegar a velocidade do som naquele local, que eles teriam que te dizer na questão, e dividir por 20, que você mata bem direitinho, tudo bem? Agora, gente, queria falar com vocês de um outro fenômeno. Deixa eu só limpar o que está aqui na tela. Pronto. Queria falar sobre a difração. Imagina o seguinte, ó. Você está aqui. Tudo bem? E aí tem uma ambulância ali com a sirene ligada. Você não está vendo a ambulância porque tem um muro na frente, tudo bem? Mas você ouve a ambulância. E por que você ouve a ambulância? Porque as ondas sonoras emitidas aqui pela sirene, elas vão para todos os lados, né? E ao vir para cá, elas vão contornar esse obstáculo que é o muro. Esse contornar o obstáculo que é o muro é o fenômeno da difração, tudo bem? Então, o som difrata, por isso que você ouve a ambulância, mas a luz, a gente não percebe uma difração tão acentuada. Ou seja, você não consegue ver a ambulância ali. Essa luz não passa aqui por cima a ponto de você enxergar. O que a gente tem que saber sobre difração? A gente tem que saber o seguinte, ó. Que quanto maior, maior o símbolo de maior, tá? Quanto maior o comprimento de onda, mais intensa é a difração. Tudo bem? Então, quanto maior o comprimento de onda, mais intensa é a difração. Como o comprimento de onda das ondas sonoras é muito maior do que o das ondas luminosas, o som contorna melhor esse obstáculo aqui, que é para a gente o muro, tudo bem? Se você estiver no teu quarto e tem alguém falando bem alto, né? Num volume bem elevado, lá do lado de fora, mesmo com a porta fechada, você vai ouvir. Por quê? Porque o som vai passar ali por baixo da porta. Essa é a difração, onde a onda está contornando um obstáculo. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos continuar. A gente está quase chegando no fim dessa primeira parte aqui da nossa revisão. Eu queria falar de uma aplicação prática. Ele nem gosta muito de aplicação prática. Então, o exame de ultrassom, que muitas vezes um atleta faz para ver se tem alguma lesão, ou uma mulher grávida faz para descobrir alguns detalhes, faz o exame morfológico do bebê que está para nascer, né? O que acontece ali? Você tem o sensor aqui que emite ondas de ultrassom. O que é ultrassom? É um som com uma frequência maior do que a gente consegue ouvir, tudo bem? Maior do que 20 mil hertz. Aí, gente, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar para vocês uma outra imagenzinha aqui. Pronto. Opa, passou. Deu, voltou. Aqui é a imagem formada, onde a onda de ultrassom vai passar pelas várias camadas aqui, tudo bem? E acontece o que? Olha só. A onda vem. Quando ela encontra camadas com densidades diferentes, parte da onda passa adiante, mas parte da onda reflete. E ao refletir, ali é o eco, tudo bem? É como se fosse exatamente o eco sonoro que a gente fala. A onda refletiu, voltou para aquele sensor que está passando ali por fora da barriga da pessoa, ele capta essa onda sonora e transforma isso em imagem, tudo bem? E aí é possível ver vários detalhes ali do bebê ou do interior do corpo da pessoa. Muito comum hoje em dia a gente fazer o exame de ultrassom. Então, o exame de ultrassom, deixa eu anotar para vocês aqui, a gente tem ele baseado no fenômeno da reflexão e no fenômeno da refração, onde parte da onda passa para o próximo meio, para a próxima camada ali do corpo e parte da onda retorna, reflete. Então, é baseado nesses dois fenômenos que ocorre o exame de ultrassom. Muito importante, ele gosta de perguntar, ele cita uma situação prática e diz para você quais os princípios envolvidos, quais os fenômenos envolvidos ali, tá bom? Gente, e para a gente fechar com chave de ouro essa nossa primeira parte da revisão, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ótica. Quero falar sobre um fenômeno que explica para a gente o funcionamento das fibras óticas. Gente, fibra ótica que é usado em telecomunicações, o sinal de internet que a gente usa em casa, né? Aqueles cabos que a gente usa, cabo de rede, por exemplo, ali é de fibra ótica. A gente tem também vários exames e cirurgias que são feitas com auxílio da fibra ótica, onde não precisa abrir o paciente, né? Você põe uma camerazinha lá e faz toda a sua cirurgia baseada na luz, na informação que você tem aqui a partir dessas fibras óticas. Gente, como que é o princípio de funcionamento? Na fibra ótica, a gente tem aqui basicamente o quê? Essa região aqui, que é o núcleo, tudo bem? E essa outra região aqui em volta, que é a casca, né? Então, na verdade, é o quê? É um fio que ele está envolto por uma casca, é de um material transparente, e aí a informação é transmitida em altíssima velocidade, ou seja, na velocidade da luz, e esse sinal, o que acontece? Ele vem por aqui, ele chega nessa superfície de separação, e ele sofre um fenômeno que é a reflexão total. E ele sofre contínuas reflexões, levando o sinal até a outra extremidade. Esse fenômeno que acontece aqui, é a reflexão total. Tudo bem? Características, olha só. Primeiro, informação transmitida com alta velocidade, porque é a velocidade da luz. informações com grande qualidade, porque devido à reflexão total, a gente não tem perda de informação, tudo bem? E mais uma informaçãozinha bem importante, gente, que eles podem perguntar para vocês. Não são quaisquer dois meios transparentes que podem ser usados aqui para fazer uma fibra ótica. Uma coisa importante, tá? A reflexão total só acontece quando a luz tende a ir do meio, olha só, de maior índice de refração para o de menor. Então, basicamente, índice de refração, a gente usa o N para representar, no núcleo tem que ter o quê? Um índice de refração maior, e na casca, um N menor. Vamos anotar isso? O índice de refração do núcleo é sempre maior que o índice de refração da casca na fibra ótica, tudo bem? Então, fiquem atentos, porque é um tema, assim, muito importante e pode pintar na sua prova. Gente, a gente se vê amanhã com mais uma revisão importante, lembrando que essas nossas revisões são sempre focadas nos pontos mais importantes para a prova do Enem, naquilo que você deve encontrar na sua prova, tá bom? Tchau, tchau! Bora, gente! Primeiro tema que eu selecionei aqui para nessa nossa revisão, que é super importante, que sempre está dentro daquelas matérias que caem sim na prova do Enem, e são daquelas que você vai acertar, porque, aliás, você vai fazer a maior parte das questões. Então, eu escolhi termoquímica. Gente, termoquímica nada mais é do que a parte da química que estuda as transferências de calor entre a reação e o meio. Vocês sabem o que é a coisa mais importante de termoquímica? É vocês saberem ler a equação. Então, eu trouxe aqui para nós lermos juntos e fazermos várias conclusões juntos. Isso aqui é uma aula de revisão. E você vai dizer, poxa, realmente eu lembro a matéria, vai dar muito bom para mim. Olha só. Vocês têm aqui, C3H8. Só lembrando a vocês que C3H8 é o propano, é um dos componentes do GLP, gás liquefeito de petróleo. Muito bem. Ele reage com oxigênio, ele produz, gente, ó, CO2 e água. Primeira coisa sempre é olhar se a equação está balanceada. Nesse caso, como vieram os coeficientes, vocês sabem que ela está balanceada. Segunda coisa, quando eu tenho a queima, a combustão de um composto orgânico, pode ser que seja produzido somente o carbono. Gente, se for somente o carbono, a gente chama isso aqui de fuligem e a gente diz, né, que essa combustão foi incompleta. Porque na combustão completa, eu tenho sempre a produção de CO2, porque no CO2 o carbono atingiu o NOX máximo. Eu vejo já isso. Mas uma outra coisa que pode ser formada também é o CO, que é o monóxido de carbono, que a gente sempre vai lembrar que ele é extremamente tóxico. Ele se liga com a hemoglobina do sangue, formando a carboxiemoglobina e, consequentemente, dificultando o transporte do oxigênio. Isso aqui, gente, em pequena concentração, é uma substância letal. Então, a gente considera como um gás tóxico. Lembrando que gás tóxico é aquele que é letal em pequena quantidade. E quando a combustão é completa, como a gente viu, ocorre a produção do CO2. Aqui o CO2, uma das coisas importantes é que ele é o principal responsável pelo efeito estufa. Então, toda vida que a gente fala de queima de compostos orgânicos, de queima de combustíveis fósseis, a gente sempre tem que ter uma preocupação com o aumento dos gases estufa, que, no caso, o CO2 é o principal responsável. Eu disse há pouco para vocês a seguinte coisa, que o carbono no CO2 está com o NOX máximo. Só lembrando isso, o oxigênio é menos 2, duas vezes menos 2 dá menos 4, para que a soma dê zero, esse carbono é mais 4. Como ele é um elemento que tem 4 elétrons na última camada, ele só pode perder 4. Então, esse NOX aqui é o NOX máximo. Se é o NOX máximo, a combustão é completa. Eu já atingi o máximo. Gente, botar aqui, aqui e lembrar para a prova. Quanto mais completa a combustão, mais calor vai ser liberado. Então, as combustões, elas liberam calor. E quanto mais completa, mais calor. Então, formando o CO2, libera mais do que o CO, que libera mais do que se for só a fuligem, o negro de fumo. Muito bem. Outra coisa super importante, chega aqui perto para olhar comigo. É você perceber que esse calor aqui, ele está dentro da reação. Toda vida que o calor está dentro da reação, eu lembro a vocês que o ideal é que estivesse do lado do reagente. Porque, na verdade, ao longo de uma reação química, quem sofre alguma coisa é sempre o reagente. Então, quando você vê assim, propano, mais oxigênio, dando CO2, mais água, mais 2.200 quilojoules. O ideal é que estivesse lá do lado do reagente, então seria menos. Quer dizer que os reagentes, menos calor. Eles vão perder calor. Esse calor, vocês estão vendo que está sendo liberado. Eu também posso imaginar que o calor é um dos produtos da reação. Se o calor é um dos produtos da reação, quer dizer que aquela reação está produzindo calor. Ela está liberando calor. São maneiras distintas de a gente imaginar. A gente pode imaginar que o reagente está perdendo calor ou que a reação está liberando esse calor. O importante é você que está aí, com calma, na hora da prova, lembrar. Que se o calor estiver dentro da reação, você sempre olha de que lado ele está. Se ele estiver do lado dos produtos, for mais calor, quer dizer que é isso. Se ele estiver do lado dos reagentes, for reagente mais calor, quer dizer que é indo. Nesse caso, eu poderia escrever que o ΔH dessa reação aqui é exatamente menos 2.200 quilojoules para cada mol. Lembrando que esse mol aqui é esse daqui, por mol do combustível, né? Por mol dessa substância que está sendo queimada, que no caso é o propano. Gente, como é que seria o gráfico? Como é que eu ilustraria o gráfico disso aí? Se isso é uma reação exotérmica, vocês sabem que os reagentes, eles sempre vão começar lá em cima. Então, processo exotérmico, então aqui eu vou ter o C3H8 mais 5O2. Aí a gente sabe que, como é exotérmico, vai haver liberação de calor. Então, eu tenho perda. Ocorre a perda de energia bem aqui. Beleza? E aqui eu vou ter a presença de 3CO2 mais 4H2O. E esse calor liberado a gente chama exatamente de ΔH. E esse ΔH, nós vimos aqui, ó, esse valor de ΔH, ele é igual a menos 2.200 quilojoules para cada mol. Agora, já pensou se na hora da prova o cara dissesse assim, qual é a quantidade de energia liberada por grama do combustível? Lembrem que combustível é a substância que está sendo queimada. O propano é o combustível e o oxigênio é o comburente. Então, a combustão precisa do combustível e do comburente. Se eu quiser acabar com a combustão, é só separar o combustível do comburente. Por isso que a maioria das vezes que eu vou apagar o fogo, o grande lance é eu tirar o oxigênio. Quando você joga CO2, pô, quando eu jogo CO2, ele empurra o oxigênio, ele tira o oxigênio. Aí eu consigo apagar aquele fogo, né? Coisa legal. Se eu dissesse assim pra vocês, ó, a gente acabou de ver que ocorre liberação de 2.200 quilojoules para cada mol do C3H8. Gente, calculando a massa do C3H8, ficaria 3 vezes 12, que é o carbono, dá 36. 8 vezes 1, que é o hidrogênio, dá 8. 36 mais 8, dá 44. Então, isso aqui é equivalente a dizer que a gente libera 2.200 quilojoules para cada 44 gramas. Gente, olha que bacana que essa conta, ela deu divisível. Então, a gente vai simplesmente, ó, 22 com 44, aqui dá 1 e aqui daria 2. Ficaria 100 dividido por 2. Então, eu posso dizer que o ΔH dessa reação aqui também é menos 50 quilojoules para cada grama do C3H8, que é o propano. Então, isso aqui, muitas vezes, a gente chama de capacidade calorífica do combustível. É qual é a quantidade de energia que ele libera por grama. E você, na hora da prova, vai me prometer agora que vai ter calma. Você vai ler. Ele quer saber por mol? Ele quer saber por grama? Ele quer saber por mol de quê? Por exemplo, nessa questão, vocês conseguem visualizar, ó, segunda conclusão que eu quero com vocês, que a gente tem a liberação, liberação de 2.200 quilojoules para cada. Olhem para a equação. A equação me mostra que eu tenho 3 mols de CO2. Então, eu posso dizer que eu libero 2.200 quilojoules para cada 3 mols de CO2 que são produzidos. Então, se a gente fizer essa divisão aí, que não é uma divisão tão difícil de ser feita, a gente pega 3.200 dividido por 3. Qual é a conclusão? Gente, se fosse 21 por 3, daria 7, né? Sobraria 100. Daria 33. Então, isso aqui dá em torno de 700 e, na verdade, 66, né? Vou colocar o valor bem exato, calcular aqui, ó. Ficaria 2.200. Professor, você está roubando aí na calculadora, né? É para ir mais rápido, gente. Lá na hora, vocês vão fazer isso com segurança. Como eu tinha dito, ó, 733. Então, nós temos a liberação de 733,3 quilojoules para cada mol de CO2 produzido. Então, se o cara perguntasse qual é a quantidade de CO2 produzida quando a gente libera, sei lá, 10 mil quilojoules, aí você bota 1 mol, 733 quilojoules. Se eu tenho 10 mil, aí eu calculo quanto é que vai ser produzido de CO2, que, no caso, a carretaria, né, causaria uma poluição. Então, liberação de 2.200 para cada 3 mols de CO2. Gente, e uma relação que eu tenho entre a água e o calor? É a mesma, né? Se eu fosse pensar para a água, lembre-se que na hora da prova, ele pode perguntar para qualquer coisa e você vai estar preparado. Se fosse para a água, pela equação, eu estou vendo que são 2.200 quilojoules para cada 4 mols de água. Ou, eu poderia dizer, 2.200 quilojoules para cada. Gente, a água, ela pesa 18. Se são 4 águas, ficaria 4 vezes 18, que dá 72 gramas de água. Vamos colocar agora, ó, simplesmente 2.200 dividido por 4. Se fosse por 2, daria 1.100. Por 2, de novo, 550. Então, eu posso dizer que aqui, ó, são 550 quilojoules por mol de água. Ou 2.200 por 72. Aí, já uma continha mais chata, vamos acelerar aqui, ó. 2.200 dividido por 72. Daria 30,5. 30,5 quilojoules por grama de água. Então, se vocês olharem o que nós temos aqui, ele pode perguntar alguma coisa relacionada ao combustível. Ele pode perguntar alguma coisa relacionada ao comburente, que é o oxigênio. Ele pode perguntar alguma coisa relacionada ao CO2 e acaba falando, de repente, do efeito estufa. Ele pode perguntar algo relacionado à água. É só vocês olharem para o que está escrito na equação que vocês conseguem determinar isso, tá? Olhando para ela, tendo um pouquinho de atenção. Então, é olhar e tomar cuidado. Lembrem o que eu estou dizendo aqui agora para vocês e guardem. A maioria das questões de termoquímica se resolve só olhando para a equação. Se você sabe ler a equação termoquímica, você sabe tudo. Então, vamos pegar aqui, ó. Só para a gente concluir essa nossa primeira revisão, porque passa muito rápido, né, esse tempo. Para a gente concluir a nossa primeira revisão, eu queria que vocês olhassem a seguinte situação. Ver se fica fácil para todo mundo. Ó só. Eu vou pegar aqui, fazer um gráfico. Está aqui o meu gráfico, ó. Bem grande. Beleza pura. Está aqui o nosso gráfico. Aí eu vou dizer que eu tenho primeira etapa, que está aqui. Aí eu vou ter uma segunda etapa, que eu vou pôr aqui, ó. Coloquei. E a gente vai ter uma queda bem para cá. E por último, eu vou ter uma terceira etapa. Pronto. Então, primeira coisa, vamos determinar, detectar as etapas que nós tivemos aí, né? Essas etapas. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais fino esse pincel, que vai ficar mais fácil. Ó, jogo rápido. Aqui eu tenho A dando B, B dando C e C dando D. Gente, percebam que a primeira etapa que está aqui, ó, ela é endo. Toda vida que a seta for subindo, é endo. Percebam que a segunda etapa é de B para C, ó. Pô, se eu for de B para C, vocês vão perceber que a setinha, ela está descendo. Então, de A para B é endo. De B para C é exo. E se eu for de C até ali, o B de bola, ó, aqui, se nós formos até aqui, a gente percebe que isso aqui também é descendo, ó. Então, a gente tem a primeira etapa endo, a segunda exo e a terceira exo. E se nós fôssemos falar da reação global, do total, ó, sair do A e chegar aqui, ó, no B. Se eu for sair do A e chegar no B, como o B está abaixo do A, eu posso dizer para vocês tranquilamente que isso daqui é um processo exo. Então, a gente vai ter, aliás, não é o B aqui no final, né? Fica melhor aqui no final ter o D. Então, a gente tem a primeira etapa endo, segunda exo, terceira exo e a equação global exo. E não esqueça a última coisa, foco aqui. Se você tem uma reaçãozinha, A dando B e o ΔH dela é mais 20, se eu tiver 2A dando 2B, o ΔH vai ser igual a menos 20. Mais 40, estou ficando é doido, estou querendo apressar e ficando doido. Mais 40. Então, ó, multiplicou, multiplica. Se eu inverter, se for B dando A. Bom, se no sentido absorve, no sentido contrário libera. Então, se no sentido é indo, no sentido contrário vai ser exo. E, gente, a última coisa, se você tiver que somar várias equações para encontrar uma equação problema, você vai multiplicar ou vai inverter até que você encontre a sua equação. E ao somar essas equações, vocês vão ter que somar os valores de ΔH. Isso se chama lei de Hess. O ΔH só depende do início e do fim. Então, quando eu somo várias equações, eu tenho que somar os vários ΔH. Multiplicou, multiplico o ΔH. Inverteu, troca o sinal. Somou, soma a galera toda. E, normalmente, a gente tem que somar para encontrar uma equação problema. Ó, um beijo imenso. Amanhã a gente se encontra de novo. E aí, moçada, tudo beleza? Finalmente chegamos na nossa semana de véspera para a prova do Enem. Todo mundo lá com um friozinho na barriga. O que é perfeitamente natural, né? Depois de um ano lá, estudando pra caramba, abdicando de um bocado de coisa, né? Se dedicando pra caramba. E fica aquela tensão do, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Gente, já deu certo. Só o fato de você estar aqui assistindo uma aula de revisão dessas, já quer dizer que você quer algo de melhor para a sua vida. Só o fato de você querer fazer a prova do Enem, querer entrar lá na faculdade, no curso dos seus sonhos, né? Querer melhorar de vida, isso já faz de você um vencedor. Eu sei que é extremamente clichê, mas é extremamente verdadeiro, né? Você não é definido por uma prova. Então não é que se você vai se dar bem ou se vai dar mal na prova do Enem, isso não vai deixar você maior ou menor. Entretanto, a vontade de vencer, né? A gana de vencer, isso, gente, é uma coisa muito legal. Então você está de parabéns pelo tanto que você se dedicou. Você está de parabéns lá pelo tanto que você estudou, que você abdicou de outras coisas, né? Em prol do estudo. Isso faz você, faz de você, já de cara, um vencedor. Inclusive, a gente lembra que tem muitas coisas na sua vida que podem tirar de você. Entretanto, o conhecimento não é uma delas. O conhecimento é uma coisa que você tem, que nunca ninguém vai poder tomar de você, de modo que, Deus me livre, se não der certo esse ano, ficou o aprendizado, ficou o conhecimento adquirido, ficou a base para você tentar uma outra vez. Mas não vamos pensar nisso agora, não. A maneira de pensar agora é, vai dar certo. A vaga é minha. Eu vou aqui assistir umas aulinhas de revisão, vou dar uma estudada, vou dar uma descansada, né? Nessa semana de véspera do Enem. É muito importante descansar, chegar com a cabeça fresca para poder fazer lá a prova. É muito importante. Você vai chegar lá na prova, fazer umas continhas, ler uns textos, marcar umas letrinhas do gabarito e pronto, aguardar, porque a vaga já é sua. Basta chegar lá, né? E, como eu falei, marcar lá o gabarito. Você já sabe tudo, você conhece a matéria, que é uma beleza. Aguentar lá um tempinho de prova, as continhas, os textosinhos e esperar, porque você vai conseguir essa vaga, vai dar certo, eu tenho certeza. Bom, a gente tem certeza que vai dar certa a vaga, né? Mas não custa nada a gente lembrar de algumas coisas para ajudar a gente em relação à prova. Em relação à prova de Ciências da Natureza, particularmente a parte de Biologia, né? Que é a parte com a qual a gente trabalhou durante o ano inteiro. Tem alguns tópicos que a gente escolheu que são muito importantes para qualquer prova de Biologia do Universo, incluindo, claro, a prova do Enem. A gente começa falando sobre ácidos nucleicos e engenharia genética. Gente, ácidos nucleicos, né? Particularmente lá, o DNA, apelidados de moléculas mestras da vida. um apelido bem dramático, mas um apelido muito justo, né? Afinal de contas, o DNA, ele controla a maioria das funções vitais. Eu lembro, inclusive, de um esquema chamado de dogma central da Biologia Molecular, onde o dogma central da Biologia Molecular é o resumo de como o DNA funciona, é o resumo de como o DNA controla a maior parte das funções vitais. O DNA, particularmente, pedaços de DNA chamados de genes, No primeiro momento, o DNA é transcrito, transcrever, quer dizer, copiar, é copiado numa molécula chamada de RNA mensageiro e o RNA mensageiro, ele vai ser traduzido por uma estrutura chamada de ribossomo para você formar proteínas. Ora, gente, eu lembro para vocês que proteínas definem as características hereditárias, se o seu cabelo é liso ou encaracolado, se o seu olho é azul ou preto, ora, moçada, isso é definido pelas proteínas. Algumas proteínas, em particular, são enzimas, então elas catalisam reações químicas e no que elas catalisam reações químicas, elas vão controlar o metabolismo, né? Metabolismo, o conjunto de todas as reações químicas no organismo vivo. Então é por isso que o DNA é colocado como as moléculas mestras da vida, olha que o DNA, uma vez que ele controla síntese proteica, ele vai determinar cada característica que você tem algumas proteínas agindo como enzimas, controlam lá as reações químicas em você, controlam lá o metabolismo. Uma outra importante propriedade que o DNA tem é que o DNA é capaz de criar cópias dele mesmo, que a gente chama de replicação do DNA. E gente, a replicação do DNA, ela é a base para a reprodução dos seres vivos, aquela história que eu enchi o saco de vocês durante o ano falando que o DNA é como um livro de receitas de como produzir você, como é que produz seus lindos cabelos encaracolados, como é que produz seus lindos olhos pretos, está tudo lá determinado no seu DNA. E se você vai lá e cria uma cópia do DNA, você cria uma cópia do livro de receitas, você pode produzir outro você e produzir outro você, o nome disso é reprodução. Daí, o DNA controla aspectos como reprodução, características hereditárias e metabolismo. Eu lembro, moçada, para vocês, que quando a gente fala lá em relação ao DNA, o DNA está localizado em estruturas chamadas de cromossomos, né? Então, o DNA está localizado lá nos cromossomos, onde os cromossomos são constituídos de DNA mais um tipo de proteína chamada de estona. O papel lá da estona é compactar o DNA para que o DNA caiba na célula. É aquela história, né? O DNA é o livro de receitas de como produzir você e você e a gente é complicado para caramba. como a gente é complicado para caramba, o DNA é muito grande. O DNA é tão grande que para que o DNA caiba na célula, ele tem que ficar enroladinho, né? Compactado e aí, então, as estonas fazem isso, né? Então, você vai pegar as estonas o DNA e vai acabar formando cromossomos, né? A gente lembra para vocês que cada cromossomo a princípio equivale a uma única molécula de DNA. Daí, quando a gente fala que em células humanas nós temos 46 cromossomos na célula, 46 cromossomos são 46 moléculas de DNA. Cada cromossomo é uma molécula de DNA. Lembrando que a gente fala em DNA, a gente fala em gene. E o que é que é um gene? Gene é um pedaço de DNA, é um trecho de DNA, acabei de comentar que o DNA está nos cromossomos, então, o trecho de DNA é um trecho de cromossomos que apresenta a informação para poder produzir um determinado tipo de RNA. Então, a desgraça do gene, um pedaço de DNA, um pedaço de cromossomo com informação para fabricar um RNA, sendo que esse RNA pode ser RNA mensageiro, que como acabei de mencionar, ele pode ser, então, traduzido para original a proteína, pode ser o RNA ribossômico, onde o RNA ribossômico ele forma ribossomos, e ainda pode ser o RNA transportador, que ele vai transportar aminoácidos para que você possa fabricar a proteína, transporta aminoácidos para a síntese proteica. Então, o gene produz o RNA, pode ser mensageiro para produzir proteína, ribossômico para produzir ribossomo, RNA transportador para transportar aminoácidos aqui na brincadeira, como funciona o gene. Queria lembrar para vocês também como é que é. A estrutura do DNA, DNA é constituído de moléculas chamadas de nucleotídeos e cada nucleotídeo apresenta lá três componentes. Quando a gente fala lá nesses três componentes, número um, uma base nitrogenada, essas bases nitrogenadas, elas podem ser de dois tipos, purinas, adenina e guanina, pirimidinas, nesse caso, citosina, timina e uracila. Lembrando para vocês que adenina, guanina e citosina tem no DNA e no RNA, mas timina está lá no DNA, uracila está lá só no nível do RNA, né? Então, timina no DNA, uracila no RNA. Nós temos segundo componente, uma pentose, onde a pentose é um açúcar que apresenta cinco átomos de carbono. A pentose, esse açúcar, com cinco átomos de carbono, ele pode ser desoxirribose ou pode ser ribose. Novamente, eu lembro com vocês, desoxirribose encontrado lá ao nível do DNA, ribose encontrado lá ao nível do RNA, aqui na brincadeira. O terceiro componente do nucleotídeo vai ser um grupo fosfato, PO4, 3 menos, que é derivado do ácido fosfórico. E por isso, o nome é ácidos nucleicos, né? Quem dá o caráter ácido vai ser o fosfato. Como é que você junta os três componentes para formar o nucleotídeo, né? Como é que a gente junta os três componentes? É assim, né? A pentose liga de um lado a base nitrogenada e do outro lado liga ao grupo fosfato. E aí você vai juntar vários e vários nucleotídeos desses para poder formar DNA, para poder formar RNA. Como é que é mesmo que a gente liga os nucleotídeos? A ligação entre os nucleotídeos é feita entre pentoses e fosfato. Estou desenhando outro nucleotídeo, fosfato, pentose, base, nitrogenada. Estou desenhando outro nucleotídeo, pentose, fosfato, base, nitrogenada e para poder ligar os nucleotídeos a ligação é entre pentose e fosfato, a ligação é entre pentose e fosfato. E aí eu lembro para vocês que as bases nitrogenadas elas ficam aqui de fora, né? Essas bases nitrogenadas que ficam aqui de fora elas podem interagir com bases nitrogenadas em outras moléculas semelhantes. Está lá adenina, está lá guanina, está lá citosina. E aí imagine que eu vou pegar outra cadeia dessas, né? A gente tem lá pentose, fosfato, base nitrogenada, timina, por exemplo. outra delas, pentose, fosfato, base nitrogenada, citosina, por exemplo. Lá vamos nós. Outro nucleotídeo desses, pentose, fosfato, base nitrogenada, guanina, por exemplo. sendo que é importantíssimo lembrar que a ligação entre eles vai ser fosfato, pentose, fosfato, pentose. Essas ligações, né gente, que a gente está colocando aqui para vocês entre fosfato e pentose, fosfato e pentose, fosfato e pentose são ligações covalentes, né? Ligações covalentes, ligações muito fortes, só dá para quebrar elas com enzimas. Entretanto, as bases nitrogenadas se ligam através de ligações de hidrogênio, né? Também chamadas de pontes de hidrogênio aqui na estrutura da molécula de DNA. Importantíssimo lembrar que purinas ligam com pirimidinas. Sempre desse jeito, a purina liga com a pirimidina obrigatoriamente dessa maneira, sempre adenina ligando com timina através de duas ligações de hidrogênio, de duas pontes de hidrogênio, guanina ligando com citosina através de três ligações de hidrogênio, através de três pontes de hidrogênio aqui na parada. E aí sempre numa molécula de DNA adenina é igual a timina, guanina é igual a citosina. Lembrando ainda que o DNA ele acaba se organizando na forma de uma dupla hélice, duas cadeias onde uma está lá enrolada na outra. A chamada dupla hélice de DNA. Nessa dupla hélice de DNA adenina ligada à timina, guanina ligada à citosina. Só que muitas vezes a gente representa a molécula de DNA de uma maneira bem mais simplificada para não desenhar ela desse jeito toda enrolada que às vezes dificulta a nossa visualização de como é que ela funciona a gente desenha ela muitas vezes simplesmente desse jeito. A gente chama lá pelo nome de modelo de escada quando a gente fala modelo de escada adenina liga com timina guanina com citosina citosina com guanina timina com adenina e uma representação simplificada do que é a estrutura da molécula de DNA. Quando você vai lá e pega essa estrutura do DNA pedacinhos de DNA que são chamados pelo nome de genes está aqui então um determinado gene e o gene então ele é transcrito na transcrição você vai então produzir um RNA lembrando né gente que para produzir o RNA a gente sempre pega as bases nitrogenadas complementares aí na brincadeira como assim Landim as bases nitrogenadas complementares aqui na brincadeira timina vai parear com adenina citosina vai parear com guanina guanina vai parear com citosina e adenina vai parear com timina entretanto lembra hein que no DNA tem timina mas no RNA no lugar de timina uracila então a gente usa o gene como base para produzir um RNA mensageiro e o RNA mensageiro vai ser traduzido em proteínas né nesse caso para você fazer a tradução em proteínas a gente vai trabalhar com o famoso código genético código genético é diferente de genoma quando a gente fala genoma em genoma genoma moçada vai ser o material genético total da gente quando a gente fala lá no material genético total da gente aqui na brincadeira estamos falando de estamos falando de genes de DNA de cromossomos então isso aqui é o nosso genoma código genético é bem diferente né quando a gente fala lá em código genético vai ser a relação entre bases nitrogenadas no material genético no material genético e aminoácidos na proteína que você quer fabricar né bases nitrogenadas e aminoácidos essa relação se chama código genético e como é que é mesmo que funciona o código genético aí assim né cada três bases nitrogenadas no RNA mensageiro equivale a unidade chamada de códon e cada códon aqui na brincadeira equivale a um aminoácido na proteína que você vai fazer então cada três bases um códon cada códon define um aminoácido por exemplo né quando você vai lá e pega uma determinada molécula de RNA mensageiro tá lá a sequência né adenina e citosina e uracila e etc e tal a gente sempre lê de três em três AAA é um códon esse códon define um determinado aminoácido que eu vou chamar de X CCC outro códon que vai definir outro aminoácido eu vou chamar de aminoácido Y o o o outro códon define lá outro aminoácido vou chamar de aminoácido Z e aí nessa brincadeira você vai somando os aminoácidos para poder formar a proteína então a relação entre as bases nitrogenadas e os aminoácidos o nome disso é córrego genético que códon AAA é o aminoácido X que códon CCC é o aminoácido Y que códon define que aminoácido aqui na brincadeira a gente pessoas lembra das utilidades mais importantes em relação aos estudos de DNA RNA desrespeito lá a engenharia genética né engenharia genética desrespeito lá a manipulação do material genético técnicas de manipulação do material genético mexer no material genético de alguém e gente a técnica mais importante em relação a engenharia genética chama lá de técnica do DNA recombinante onde a técnica do DNA recombinante ela permite que você corte e cole pedaços de DNA entre quaisquer duas espécies né então corte e colagem de DNA entre quaisquer espécies lembrando lá que quaisquer espécies é quaisquer espécies né pode ser de bactéria para animal de animal para planta de planta para bactéria qualquer coisa né entre quaisquer espécies o DNA tem estrutura semelhante então eu posso cortar e colar o DNA lembrando que o corte envolve um conjunto de enzimas chamadas de enzimas de restrição né as enzimas de restrição vão agir como tesouras de DNA existem enzimas que agem como cola então você vai lá corta e cola DNA entre espécies diferentes e aí com isso a gente vai lá produzir organismos geneticamente modificados né OGM organismos geneticamente modificados produção de organismos transgênicos OGM vale qualquer modificação OGM com alguma modificação qualquer uma transgênico não né transgênico é um conceito mais estrito nesse caso transgênico ele é modificado com genes de uma outra espécie diferente da dele e aí você pode transferir genes de animal pra planta de planta pra animal né com várias utilidades né por exemplo a produção de bactérias contendo genes pra produzir insulina humana legal né nesse caso a gente corta o gene pra insulina cola na bactéria e agora a bactéria tem genes pra produzir insulina humana pra ser usado no tratamento de diabetes tudo isso que a gente conversou gente é muito frequente em relação a prova do Enem daí eu peguei aqui separei uma questão da prova do Enem digital agora gente do começo do ano pra dar uma olhada bem rapidinho é bem dizer marcar o item uma nova evolucionária técnica foi desenvolvida para edição de genomas o mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá mudança do gene combinado com o mecanismo de corte e reparo do DNA notem bem que é o que a gente tava falando né você vai lá e consegue cortar e consertar o DNA do jeito que você quiser no caso dessa técnica que ele menciona assim após o reconhecimento do local onde será realizada a edição uma nuclease corta as duas fitas de DNA essa nuclease é o nome da enzima de restrição né é a tesoura de DNA vai cortar o DNA uma vez cortado os mecanismos de reparo do genoma tendem a juntar as fitas novamente e nesse processo um pedaço de DNA pode ser removido adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA nesse contexto uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria ora moçada estou falando em corte e reparo né cortar um pedaço defeituoso colar um pedaço que funciona isso aí serve letra A para diagnosticar doenças não né se você vai cortar e consertar eu acho que vai ser para a correção de uma doença genética né ele fala a identificação de proteínas não o rearranjo de cromossomos gente isso aí é dentro de um DNA é dentro de um cromossomo não necessariamente eu vou combinar com cromossomos diferentes modificação do código genético muita gente marca isso né mas lembra que código genético a relação entre códons e aminoácidos cada códon qual é o aminoácido que ele vai determinar e gente engenharia genética ela não mexe ela não mexe no código genético né a engenharia genética não mexe é na relação entre códon e aminoácido o que você pode fazer é cortar o gene colocar um gene novo para corrigir algum problema para corrigir um distúrbio genético como ele coloca no item E valeu demais e gente até amanhã quando a gente vai ter outra dessas nossas revisões né continue estudando continue descansando que já já chegue na prova o Dené beijão moçada valeu Música Música